É, e a violência está pra todo lado, né gente? Eu sempre falo aqui, né? É a violência desenfreada, né? O derramamento de sangue. Na zona rural de Caratinga, dois jovens foram baleados no distrito de Santa Luzia, isso em Caratinga. A polícia não tem pistas dos suspeitos que fugiram em um carro. O Miguel Brás tem outras informações sobre esse caso. Miguel tá pra todo lado, como bem disse a edição aqui, né Miguel? Pra todo lado mesmo, Nico, foi o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga quem acionou a polícia militar após os dois jovens de 22 e 27 anos darem entrada na unidade com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Eles contaram para a polícia militar que estavam de moto quando foram surpreendidos por homens que chegaram em um carro e atiraram. Após a ação criminosa, o veículo saiu do local. O boletim de ocorrência traz a informação de que o homem de 22 anos foi atingido com um tiro na mão e outro na perna. Já o de 27 foi atingido por dois tiros na região abdominal e um de raspão no rosto. Eles permanecem internados, mas está fora de perigo. Acerca da motivação e a autoria, a polícia ainda está trabalhando para descobrir quem foram os responsáveis por essa tentativa de homicídio no distrito de Santa Luzia, em Caratinga. Nico? É. Já, já alguém passa informação, né Miguel? Alguém que tenha visto, tenha notado alguma coisa, saiba de alguma movimentação, notou placa de morte, carro. 181 é o disco e denúncia, 190 é a informação passada com segurança, sem precisar revelar sua identidade.